Vamos cair com essa ameaça A ameaça da adolescência A ameaça da adolescência A ameaça da adolescência Já sou joelão, o que eles acham? Save a girl right away I was hoping I had credit for Maybe back to her someday Yeah, I said, Lord, it's number She can be careful, you are I don't know that you'll remember I'll be lost, that's the name I'm going to stand on my tambour She'll run the door I'll be there tomorrow if I left today I'll just fucking my guitar Because we didn't know that far But he called, he said, I have a place to stay Yeah, I'm in Denver She can be careful, you are I don't know that you'll remember I've been lost, that's the name I don't know that you'll remember I've been lost, that's the name And the second book Yeah Hey, everyone, I'm in Denver Yeah Yeah The next one Yeah Thank you Thank you Oh, thank you Okay, the sound of your ears Yeah Make some noise Uh-huh Then, we'll, we'll be in the next one O que é isso? 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 Se eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Não tem nada mais que eu não vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Então, depois de ver que eu vou fazer isso aqui. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí